Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o Salmo 35. Verso 1, o Senhor é o nosso maior e melhor defensor. Confiemos nele. Verso 10, Deus se identifica com o pobre e o sofredor, e um dia lhes fará justiça. Deus não está desatento com os ouvidos e os olhos tapados para o sofrimento das pessoas, para aqueles que muitas vezes são injustiçados na sociedade. Deus, mais cedo ou mais tarde, fará justiça a essas pessoas. Versos 13 a 15, Davi aqui exemplifica o que é pagar o mal com o bem. Na verdade, a Bíblia nos ensina a pagar o mal, a pagar com o bem aquilo que nos fazem de mal. Jesus foi muito mais claro com respeito a isso, ao dizer que temos que dar a outra face, se alguém nos exigir que caminhemos um certo trecho, caminhemos o dobro disso, ou seja, que nós possamos sempre andar a segunda milha, possamos sempre nos caracterizar por pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Um amor desinteressado. É isso de que o mundo precisa e é isso que os cristãos naturalmente devem fazer se tiverem Jesus na vida, no coração. Verso 24, Deus é justo, confiemos nele e nas decisões e julgamentos dele, aquelas situações incompreensíveis, difíceis de entender, entreguemos para Deus. Ele é justo. O verso 28 diz, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Deus seja o tema de nossas conversas, que nós possamos pensar sempre em Deus, possamos conversar a respeito de Deus, fazer dele realmente o tema de nossas conversações e aquele que está presente em cada momento de nossa vida. Isso só é possível se mantemos comunhão com ele. Se lemos todos os dias a Bíblia, se nós oramos todos os dias, se nós mantemos esse canal de comunhão, de comunicação aberto sempre com Deus, com o céu. Aí sim, será natural que Deus faça parte de nossas conversas, pensamentos, da nossa realidade. Quem quer viver para sempre com Deus, fala dele o tempo todo. Nós queremos ir para o céu, queremos viver com Deus, temos que querer isso também aqui na terra. Que nós possamos realmente ter esse desejo despertado pela comunhão com Deus. E ao viver intimamente com o nosso Senhor, as características dele, as suas qualidades, os seus atributos comunicáveis, passam a fazer parte também da nossa vida. E assim, nos pareceremos cada vez mais com Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso maior e melhor defensor.